Ó, eu sei que não é assim que analisa o futebol, tá? Eu sei que não é simplesmente você comparar um jogador ou outro da posição que você vai ter uma ideia do que vai acontecer no clássico. Mas tem algo que eu aprendi, é que em semana de Atletiba, o mano a mano tem ainda mais valor. Por que pro torcedor do Atlético esse mano a mano tem sempre muito valor? Porque muitos absurdos já foram proferidos pela grande imprensa valorizando os jogadores do Curitiba e desvalorizando os jogadores do Atlético. Então ficou quase que uma certa mágoa ali, mas a parada ela é tão absurda como comparar Thiago Heleno e Rodolfo, como comparar Bruno Guimarães e Júlio Rusch que assim, o torcedor do Atlético ele leva quase na piada. Mas no final das contas a gente vai pelo menos sentir um favoritismo apontado pro lado do Atlético. E é normal que o Atlético seja o favorito desse clássico. O Atlético é o melhor time, o Atlético tem mais elenco, o Atlético tem uma sequência de trabalho não teve um trabalho interrompido como foi o trabalho do Guto no Coxa que conseguiu manter o Coxa na primeira divisão, mas mesmo assim não permaneceu. Então eu acho que tudo aponta pro Atlético, mas isso não significa nada. O Coxa vai usar esse Atletiba como final de Copa do Mundo. Ganhar do Atlético é uma final de Copa do Mundo pro Curitiba e todo mundo sabe disso. A distância dos clubes é muito grande. A maneira como o Coxa olha o Atlético é como rival, mas o rival que tá aqui e eu tô aqui. Então qualquer vitória tem muito valor. Qualquer vitória é uma recompensa muito grande ao seu torcedor. Então o Atlético ele tem que entrar nesse jogo atento, o Atlético ele tem que entrar nesse jogo muito esperto. Pra não abrir possibilidade de dar algum ruim ali. Tem que dar bom, irmão. Tem que dar bom. Eu já falei pra vocês, eu não acho impossível o Atlético ganhar esse campeonato para nem se vir. Óbvio que não tem como garantir nada, óbvio que não tem como cravar nada. Mas que a diferença do Atlético pros outros times é muito grande. E detalhe, eu vou sugerir um exercício pra vocês. Na real, não fazer um exercício. Sugerir um exercício. Pensa se é exatamente esse time do Curitiba escalado no Cuiabá. Você ia ter algum receio? Se é esse time do Curitiba escalado no Goiás, você ia ter algum receio? Eu acho que eu sei a resposta, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês que eu acho que eu sei a resposta. Então eu vou preparar aqui o mano a mano pra gente botar na tela. E vambora porque realmente são muitas posições pra gente falar. Disputa no gol, né? Bento contra o Gabriel. Eu acho que a gente precisa reconhecer o Gabriel. Eu não tô aqui pra ser clubista, tá ligado? Eu acho que a gente precisa reconhecer o Gabriel. Um goleiro que chegou, ajudou muito o Coxa nessa permanência na primeira divisão. Até porque o outro goleiro é o Muralha, então assim, não tem muito o que fazer. Mas é uma comparação que não tem nem sentido, cara. O Bento é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. O Bento é de uma segurança absurda. O Bento é mais jovem, sabe? O Gabriel rodou pra cacete na Europa e basicamente não teve oportunidades. O Bento na sua primeira oportunidade já é goleiro finalista de Libertadores, já é goleiro que participou de campanha de título de Sul-Americana, sabe? Então assim, nem levando em consideração os gols que um ou outro vem tomando nesse início de temporada. Até porque eu acho que a ameaça aos gols desses dois goleiros diz muito pouco. Mas eu acho que no total, e eu acho que essa avaliação vai muito no total, mais do que o momento, o Bento tá na frente, então assim, um a zero atlético. Outra disputa que eu acho interessante, tá? Se eu errei a foto do Nathanael, me perdoa, não conheço quase ninguém do elenco do Curitiba de face, assim. Acho que eu acertei. Mas o Nathanael é bom lateral. A gente elogia o Nathanael aqui desde a Serie A de 2020. Lateral jovem, lateral bom no apoio, lateral bom na construção. Mas eu acho que o nível que o Kelvin alcançou, o Nathanael nunca chegou perto, sabe? O nível de competitividade do Kelvin, de semifinal de Libertadores, final de Libertadores, inclusive nos próprios atletivos, quem fazia diferença é o Kelvin, sabe? Então, assim, em algum momento eu seria Nathanael, mas o crescimento do Kelvin ele é muito claro. O crescimento do Kelvin ele é muito óbvio ali pra ter algum tipo de dúvida em relação a isso. Então, boto o Kelvin melhor do que o Nathanael e com alguma sobra, tá? Não quero ser muito clubista não, mas com alguma sobra. Essa disputa aqui é boa, que poderia ser Pedro Henrique versus o Chancelor. Mas eu botei o Zé Ivaldo. E assim, o Chancelor é um zagueiro alto, um zagueiro de boa imposição. Um zagueiro que pra altura dele, 1,90 e tal, tem até uma certa velocidade. É um jogador, assim, pro coxa é até interessante. Achei uma solução criativa do Curitiba. Mas eu acho que o Zé constrói melhor, eu acho que o Zé mais firme nas divididas. Eu acho que o Zé é um zagueiro mais completo, sabe? Acho que o leque de ferramentas ali do Chancelor em vários momentos se resume muito ao jogo aéreo. E o Zé tem até um jogo aéreo razoável, mas consegue sair de jogo melhor, tem mais mobilidade, mais rápido, consegue jogar em linha alta. Então, assim, mais uma vitória do Atlético. É muito complicado, cara. É que eu acho que são times de níveis diferentes. O Atlético é um time de um nível muito alto e o Curitiba é um dos piores times do campeonato brasileiro. E, de verdade, isso não é nem a intenção de desvalorizar o Curitiba, nem nada. Mas, pô, é que fica muito complicado, sabe? Parece que eu tô sendo o cara mais tendencioso do mundo, mas não é. Aqui, mais uma disputa aqui, pô. Como é que a gente vai fazer uma disputa dessa, cara? O Henrique lento toda a vida, não joga bola há anos. No Corinthians não jogou, no Fluminense não jogou. E o Thiago Heleno, pô, todo mundo sabe que é um dos melhores zagueiros do Brasil. Poucos zagueiros protegem a área melhor que o Thiago Heleno. Poucos zagueiros são de imposição física igual o Thiago Heleno. Então, assim, eu sinto que não tem nem muito o que falar. Não tem nem muito o que falar. Mais uma vitória do Atlético. E essa aqui, essa aqui eu acho que vai enganar muito o jornalista e muito o torcedor do Coxa, velho. E essa aqui eu acho que vai enganar muito o jornalista e muito o torcedor do Coxa. Porque o Vitor Luiz é um cara de mais nome, né? O Vitor Luiz é um cara de mais hype. Eu vi muito o torcedor do Coxa comemorando a chegada do Vitor Luiz. Caralho, o Vitor Luiz chegou. O Vitor Luiz é ruim pra cacete, cara. O Vitor Luiz, que tem até uma boa batida na bola e tal, mas... É um lateral muito frágil, muito pouco competitivo. Sabe? O lateral que se imaginava que ele poderia virar no Palmeiras, cara, dá pra dizer que ele é 30% disso. Eu juro pra você, se fosse o Egídio, eu dava vitória pro Egídio, porque a gente viu muito pouco do Fernando. Mas, pô, o Fernando mais seguro, mais jovem, com mais potencial. Veio de uma Série B bem consistente, sabe? Enquanto o Vitor Luiz, pô, se eu não me engano, caiu com o Ceará, enfim. Acho que perdeu o pênalti tudo, inclusive posso estar falando besteira, mas pra mim... Você trocaria o Fernando pelo Vitor Luiz? Eu não trocaria nunca. Inclusive, nunca gostaria de ver o Vitor Luiz com a camisa do Atlético, pra deixar isso muito claro. Mas, vambora. Bruno Gomes e Eric, essa disputa é boa. Essa disputa é equilibrada. O Bruno sempre se mostrou bom jogador desde a época de Vasco aqui. Eu já trabalhei em alguns momentos ali com o Vasco e o Bruno tava subindo, era sub-20 ali. Volante com bom toque de bola, bom controle de jogo, chega bem à frente. Sabe? Um jogador que... Assim, eu nem sei porque tá no Coritiba. Não deu certo no Inter, acho que poderia estar num clube melhor. Sabe? Mas o Eric, pô, assim, noção de cobertura absurda. Um jogador que protege muito esse jogo do Atlético, tá ligado? Protege muito pro Atlético ter esse ímpeto ofensivo que tá tendo nesse começo de temporada. Então, assim, o Eric mais o Bruno Gomes, acho que, inclusive, seria um bom reserva pro Eric, tá? Vai dizer o quê, cara? Ah, Jesus Trindade, jogou no Penharol, jogou no futebol mexicano, começou bem. Mas vai dizer o quê? Conhece algum poupa-tempo maior do que esse aí? Não tem, né? Não tem, assim, não tem nem o que argumentar. De verdade. Eu me sinto quase ofendido tendo que argumentar que o Fernandinho é melhor que o Jesus Trindade. É muito claro, assim. O Jesus Trindade nunca chegou perto do nível do Fernandinho. Eu vou passar essa aqui e eu vou ficar puto com essa aqui também, tá? Porque o nível que o Terence tá jogando e o, assim, todo respeito ao Marcelino, fez uma jogada bonita ali, mas o cara tomou esporra até do próprio técnico, cara. O Marcelino conseguiu tomar esporra até do próprio técnico. Gente, o futebol da MLS é lotado de gringo. Lotado. Se esse cara fosse isso tudo que fala, você acha que ele teria vindo pro futebol brasileiro? Enquanto o Terence, cara, assim, é um show por jogo, né? Enquanto o Terence é um show por jogo, é um jogo acima da média, atrás de um jogo acima da média. Não dá nem pra descrever o que é Davi Terence. A gente só sabe que é mágica, que é, porra, eficiência, capacidade de decisão. Já são seis participações em gol na temporada. E, assim, eu tô doido pra ver o Terence depois de provocar o Coxa comemorar um gol no Curitiba, cara. Vai ser divertido demais, assim. Tomara que o Terence consiga fazer o gol. E não que o Marcelino não possa vir a ser uma boa peça pro Curitiba. Acho que pode, é viridoso e tal. Bate bem na bola. Não sei... Não entendi ainda, taticamente, ali, se ele vai ser esse ponta caminhando de dentro pra fora, ou se vai ser mais esse meia. Eu acho que, em algum momento, o Coxa, até por necessidade, vai ter que jogar com três volantes, tá ligado? Mas, enfim, essa comparação também é brincadeira. Hoje o Terence é, comparado com o Arrascaeta, com o Veiga, um cara que, cada vez mais completo, cada vez mais importante ali pro Atlético, potencializando seus companheiros, fazendo o jogo dele também, cada vez mais artilheiro. Então, assim... Essa disputa, se fosse ano passado, a resposta seria diferente, tá? Essa disputa, se fosse ano passado, seria a Lef Manga com certa tranquilidade. O Manga começa bem, fez seus golzinhos, já tem três gols na temporada. Mas não tem como, cara. Canobio de 2023, participa de gol todo jogo, é importante pra cacete, pro esquema todo jogo. Sabe, pressiona maravilhosamente bem, participa de gol a rodo. Pô, assim, com todo respeito, olha, Lef Manga, acho bom atacante. Acho que, inclusive, é o verdadeiro protagonista desse coletivo. É o cara que mais distoa positivamente quando o assunto é capacidade técnica. Ano passado foi, pô, importantíssimo. Mas, pô, o Canobio de 23, o Canobio em geral é superior ao Manga em geral. Mas o Canobio de 23, pô, ele é titular absoluto atlético, o Atlético é muito melhor que o Coxa. Então, assim... E eu acho que o Potker vai ser o último ao Curitiba, tá? Eu acho que o Potker, ele vai ser o último ao Curitiba. Mas ele não tem a habilidade do Coelho, ele não tem a capacidade de drible do Coelho, de não ter a capacidade de criar situações ali do Coelho. Sabe, o Potker, pra time reativo, eu acho muito bom. É um cara que vai aproveitar ali o corredor, vai ser um desafogo importante. Consegue marcar alguns gols, o Potker te garante pontos ao longo do campeonato. Mas, enfim, não tem como. Não tem como. Eu tô até com pena, assim, de fazer isso, cara. Mas não tem como. Por enquanto, 10x0 Atlético. De quem é a barba mais bonita? A minha ou do Rodrigo Pinho? Fala na moral. Aqui, ó, de ladinho, pra vocês terem noção. Se o assunto fosse barba, eu acho que o Pinho, ele ganhava do Pablo. Até porque o Pablo, inclusive, tá ficando calvíssimo. Cinco gols em cinco jogos do Pabludo. Vem sendo importante pra caramba. Artilheiro e artilheiro, eu acho que se compara em gol. Atacante se compara em gol. 5x2 pro Pablo. 11x0 pro Atlético. E pra terminar, o entretenimento do time do Paulo Turra. Ou o começo tímido do time do Antônio Oliveira. Aí eu vou ficar com o meu professor Pauletti, cara. O Coxa, se eu não me engano, me deu uns três jogos aí de 1x0 e ainda empatou com o Azulis. O Coxa ainda não fez o seu sexto jogo enquanto eu tô gravando esse vídeo. Mas, cara... O Antônio é bom técnico, tá? Eu acho que tem chance, assim, do Antônio se dar bem no Coxa. Mas o início do Turra no Atlético é melhor que o início do Antônio no Curitiba. E melhor que o início do Antônio no Atlético. Então, assim... Outro que dá Atlético. Então, cara, foi o que eu falei. São times de níveis diferentes. São equipes que, pô... Eles, na teoria, não vão se chocar ao longo da temporada. É uma comparação muito fácil de se fazer. É muito claro que o Atlético é superior. Mas isso não garante nada. O Atlético tem que mostrar essa superioridade dentro de campo. Eu não quero que o papel fale comigo. Eu quero que o campo fale comigo. E o Atlético, ele pode construir uma bela vitória contra a Coxa. Pode construir. Não tô falando que vai construir. Tem que ter respeito ao adversário. Tem que ter respeito à rivalidade. Mas jogando em casa. Com um time muito melhor. Primeiro grande desafio de um Atlético que tá querendo se provar. Eu tô muito confiante. Eu acho que o sentimento não precisa nem ser outro. Eu tô muito feliz. Obrigado.